que é chamada trilogia da história de Ivone Pereira Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Némiê e O Drama da Bretanha O movimento espírita em geral sabe que o personagem central dessas três histórias é ela própria No livro Nas Voragens do Pecado é a história desse grupo de espíritos durante a noite de São Bartolomeu dia 24 de agosto de 1572 quando a rainha da França, Catarina de Médici determina que os uguenotes sejam mortos na hora do casamento de sua filha Margot com o rei de Navarra, Henrique de Navarra e fazendo então aquela matança intensa que acontece na noite de Paris no dia 24 de agosto e ali a história se desenvolve a partir da matança da noite de São Bartolomeu com as consequências que ocorrem por conta disso há muita traição, jogo de sedução processos de adultério dentro das cenas e um grave comprometimento dela com um personagem ali na história chamado de Luiz de Narbonne o grande amor da vida dela e ao mesmo tempo a pessoa que ela muito machuca encarnação seguinte no Cavaleiro de Numier já no século XVII eles voltam a se encontrar na França e nos Flandres e novamente as cenas se repetem ela novamente é apaixonada por ele que agora já não é mais Luiz de Narbonne agora ele é Henri de Numier, o Cavaleiro de Numier e ela é Berthe de Somerville e os dois se encontram, se conhecem e mais uma vez apesar dela ser apaixonada por ele ela o trai novamente, ela o engana e ele não suportando a dor daquilo que ela fez com ela ele se suicida o suicídio aparece nessa segunda obra o pai de Henri de Numier na encarnação anterior era o mestre conselheiro de Luiz de Narbonne voltou como pai e quando percebe que o filho novamente havia sido desgraçado pela mesma mulher torna-se obsessor de Berthe de Somerville encarnação seguinte eles estão no drama da Bretanha ela agora é Andréa de Guzman nasce na Bretanha aquela região da França muito próxima do lugar onde teve o desembarque da Normandia então ali ali na Bretanha ela vai viver e curiosamente os personagens que faziam parte de sua história não estão com ela ela renasce numa família estranha essa é uma estratégia que as vezes a lei de causa e efeito se vale para fazer com que a gente retome o nosso caminho porque as vezes nós ficamos muito viciados em enganar seduzir os nossos familiares que nos amam então as vezes nós acabamos nascendo sozinhos para cairmos numa família onde a gente tem pouco poder de sedução e podermos assim mudar as nossas rotas e encontrar caminhos melhores para as nossas vidas ela então renasce numa família razoavelmente estranha e apenas um é conhecido do ontem Charles aquele que era seu mentor e que vinha acompanhando há tanto tempo vem como seu irmão mais velho faz tudo para salvar a irmã mas novamente a irmã seduz a irmã se envolve em novo triângulo amoroso a irmã dessa vez engravida e não suportando a humilhação que seu pai lhe propõe por conta da gravidez de um homem que não era seu marido é a vez em que ela agora se suicida Andréa de Guzmã Andréa de Guzmã pula de um penhasco essas três histórias são muito conhecidas do movimento espírita e sabe-se que elas tratam da história de Ivone Pereira Olha só Obrigado.